Música Música Chore, chore Música 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 Se um dia eu pudesse ter Meu passado Música E quisesse Parar de ver No primeiro Meu sol Meu corpo Virar e o sol Minha mente Virar e ar Mas só choque, choque Choque, choque Choque Música 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 E se parar sem ver, luz e verde é o sol, eu vou subir a libertação, minha mente irá ligar, mas pode só vir, só vir, só vir, só vir. E se parar sem ver, luz e verde é o sol, eu vou subir a libertação, minha mente irá ligar, mas pode só vir.